Todo ser humano é único, né gente? Nós somos um artigo de luxo. Pega o que Deus te deu e vai ser um produto de luxo. Vamos descobrir os seus talentos, porque senão você vive num mundo desse tamanho, fazendo piada pra você mesmo. O conhecimento total do universo, tudo que existe tem um fundamento. Senão não existia. E não passaria de século em século. Que tem um sentido, tem. Eu desconheço. Mas que eu consigo fazer associações, você primeiro tem que conhecer como é que você é. Como é que você desarticula um circuito que tá rodando e você nem nota? É que nem uma pessoa que nasce cega, por exemplo. O que é vermelho pra uma pessoa que nasce cega? Não sei. Pode ser marrom, e eu não sei. O que é uma caneca pra um cego? Pra ele pode ser um quadrado. Entendeu o que eu tô falando? Com certeza. O padrão tá dentro da cabeça da gente, tá dentro da mente. Porque uma coisa, gente, é o cérebro, outra coisa é a mente. O cérebro é um órgão, como o fígado, como o pulmão. A mente é a energia gerada dentro desse cérebro. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o cérebro seria a lâmpada. A mente seria a luz que sai da lâmpada. Aí você fala assim, tá, Bia, onde tá o meu espírito, a minha consciência? Seria o drone que tá acima disso tudo, vendo tudo acontecer. Aí você fala assim, ah, mas eu nunca percebi isso. Porque você nunca se atentou. Porque todos nós temos corpo, mente e espírito. Essa vozinha que fica na nossa cabeça, é o que parte? É o subconsciente falando? É o consciente? Depende, me dá um exemplo. Estou com o celular na mão. A vozinha fala assim, joga teu celular lá no rio. Aí eu não vou jogar o celular. Ou eu tô dentro de um ônibus. Joga teu celular pela janela. Aí eu falo, gente, eu não vou jogar. Aí eu tô perto de uma janela, fala assim, ó, pula. Isso é um pensamento obsessivo. Isso acontece em pessoas muito ansiosas. É um nível de ansiedade muito alto. O que é pensamento obsessivo? É um pensamento que se repete de conteúdo negativo e ele é sempre intrusivo. Porque você não quer pensar e aquela porcaria se introduz na sua cabeça. E como faz pra você, tipo, desligar esse pensamento intrusivo? Depende do nível, do tamanho que você tem de pensamento obsessivo. Se te atrapalha, isso tem tratamento. Você deve ter baixas doses de serotonina. Você vive em todos os tempos, menos o aqui e agora. Eu ficava mais ansioso quando eu ficava pensando no futuro. E se eu tivesse feito? Isso. Você é o homem do se. Você pensa o seguinte. Futuro. Quem é que sabe do futuro? Ninguém. Nem as cartomantes, nem os videntes. Não sabe nada. O passado, cara, já foi, bicho. Esquece. A única coisa que a gente tem é aqui e agora. Não tem outra alternativa. Nem que você não queira. Uma das coisas mais bregas que tem, né? Você, o tempo todo, tá feliz. Não é um idiota. Uma pessoa que o tempo todo, ela tá saltitando. Vem cá. Pra eu apreciar alguma coisa, eu tenho que ter o contraponto. É isso que eu penso. E, Yang, quando eu vou na tristeza e mergulho, você pode ter certeza, na felicidade, você também sobe e você vai lá. Cortar a bolinha da felicidade. Você vai lá em dois metros e joga ela pra baixo. Eu acho lindo. Acho elegante, digno. Mas, assim, como é que você entra em contato com a tristeza? Porque não tem o doce e o salgado? Não tem o escuro e o luz? Faz parte da nossa vivência. Você tá deixando de acessar algumas coisas. Não tô dizendo pra ser triste. Mas, assim, você se permitir, em algum momento, entrar em contato com isso, é a coisa mais humana que tem. Não me fala de uma pessoa que é monocromática. Sabe aquela pessoa que tá sempre rindo, que tá sempre boazinha, que tá sempre maravilhosa? Porque a maioria das pessoas são boas, tá? Infelizmente, é que a minoria que não é, elas fazem um estrago danado, entendeu? Mas, assim, a maioria é boa. Mas, se você tá vendo, você tá vendo as pessoas como você é. E aí, você tá quase fazendo um, tipo assim, buscando alguém idêntico a você, né? Não é, amor. É, e tipo... Esquece, as pessoas são diferentes e devem ser assim. Mas, você tá... Você não pode julgar que o outro é igual a você. Essas pessoas bajuladoras, por exemplo, eu tenho pavor. Porque a pessoa puxa saco, o bajulador é um grande puxa saco. Ela chega e fala, ah, você é linda, maravilhosa. Nunca me viu. Já tá se comportando como se fosse minha best friend. E eu falo assim, tem uma coisa errada. A energia é densa. Não sei se você já notou. Aquelas pessoas que ficam em volta. Bajulador invejoso é uma coisa que vem junto. E pode escrever. Um bajulador, ele um dia puxa teu tapete. Porque, na realidade, ele não quer te agradar. Ele quer ser você. E todo bajulador invejoso tem uma coisa assim. Não existe inveja branca ou inveja não branca. Inveja sempre é ruim. Existe admiração. Eu posso admirar a sua alegria. Eu posso admirar a sua personalidade. Mas, assim, quando eu tenho inveja, a cabeça do invejoso funciona da seguinte maneira. Você tem uma coisa que deveria ser minha. Então, se você não existisse, essa coisa seria minha. Então, é tipo assim. Por que você tá no lugar que é meu? O invejoso pensa assim. E tanto pensa assim, que tem um circuito no cérebro, que quando o invejoso vê a pessoa que ele inveja sofrendo, aciona um circuito de prazer. E quando ele vê a pessoa que ele inveja se dando bem, é uma coisa de dor. Aconteceu essa dor. Veja bem. Todo mundo tem. Mas, se você é o invejoso, conto mais. Que é uma coisa assim. Eu posso admirar você. Posso admirar você. Admirei o lilás dele. Mas eu não quero que ele tire essa roupa pra ser minha. Entendeu? Agora, se eu falo assim, putz, onde ele comprou esse troço? Eu vou comprar uma. Desgraçado. Comprou. E eu que tinha que ter essa roupa. Se você é assim o tempo todo, é uma coisa muito errada. Nós somos seres humanos. Nós somos... E tem uma coisa bacana, né? Que todo ser humano é único, né, gente? Nós somos um artigo de luxo, gente. Nós somos ímpares. Sabe? Então, tipo assim, poxa, pega o que Deus te deu e vai ser um produto de luxo. Tem espaço pra todo mundo. Porque, assim, por que você acha que o design do universo criou uma pessoa diferente da outra? Cada um tem sua função, gente. Não tem como. Você sendo você, ou trilhando o caminho que o universo escolheu, você sempre vai estar arrasando. Agora, saiu da trilha, vai ter sofrimento. Não tem jeito. E tem algum tratamento pra gente invejosa? Porque eu quero poder, tipo, indicar. Primeiro, a pessoa tem que admitir. Tem que admitir. E aí, qual é o tratamento? Tipo assim, quando você fala pra pessoa que ela é ímpar, vamos descobrir os seus talentos. Deixa o talento do outro. Ela tá lá. Tá lá. Ela já achou. Você que tá perdida procurando num lugar que não vai estar. É incrível isso. Hoje, por exemplo, depois do fenômeno de rede social, que é um fenômeno, a gente tem que admitir, as pessoas sofrem muito mais. Porque as pessoas estão comparando com vidas que nem sempre existem, né, gente? 90% das redes sociais é fake news. Não tô dizendo que não tem gente de verdade. Tem gente de verdade. Mas a maioria... Eu não sei se vocês viram um rapaz, uma influência bem bacana, que ele foi ajudar alguém a recuperar dois cachorros que fugiram. E aí, ele botou, né, usando da influência dele. Vocês podiam achar o cachorrinho tal, se perdeu na rua tal. E aí, as pessoas começaram a mandar direct pra ele, tá, tá, tá. Ah, eu achei. Ele, ah, obrigada. Daqui a pouco, não, não achei, não. Faz o seguinte, eu achei. Mas só se você me seguir agora e pedir pra não sei quantas pessoas me seguirem, eu digo. Aí ele falou, não tô acreditando. Eu tô falando uma coisa séria. Esses dois cachorros, tá, tá, tá. Ele falou assim, não. As pessoas começaram a chantagear. Me segue, me consegue, não sei quantos seguidores que eu digo. E era tudo mentira. Você acha que a rede social acabou adoecendo as pessoas? Eu acho que tá adoecendo. Eu não sou contra as redes sociais, tá. Eu acho que a rede social vai evoluir pra uma coisa extremamente produtiva. Eu acho que, de alguma maneira, a gente vai ter que reinventar a rede social pra te dar conteúdo. Porque, senão, ela vai morrer. E, por exemplo, vamos pensar no podcast. O podcast é contramão de tudo. O que que se esperava há cinco anos atrás? Cada vez mais a gente vai ter que produzir conteúdo rapidinho que ninguém vai querer ver. O podcast é o contrário disso. Horas. Aí você fala, ah, tem o canal de cortes, ok. Mas tem o canal de cortes, mas o cara vai vendo cortes. Aí, de repente, ele fala, pô, tá tão bom esse troço que eu vou ver tudo. Então, isso me dá uma esperança. De alguma maneira, o podcast já tá reinventando uma internet, uma rede social que fala de conteúdo. Porque são milhões de pessoas, gente. E você não tinha isso na televisão. A televisão não tinha tempo pra dar conteúdo. E isso é muito interessante porque, num universo de pensamentos fragmentados... Porque hoje você pensa o seguinte, você pega o teu celular, a pessoa vai vendo ali o Instagram, vamos supor. Ela vai trocando de uma mensagem pra outra numa velocidade que não forma raciocínio. A gente não raciocina mais, a gente não tem aquela visão global. E pra gente ser criativo e efetivar a criatividade, você tem que pensar no todo. Porque senão você vive num mundo desse tamanho, fazendo piada pra você mesmo. Eu tenho que pensar no universo. O que que é o humor? O grande humor, qualquer... Se o humor foi bem feito, todo mundo ri. É que nem um drama. Se for bem feito, todo mundo chora. Aí que você vê o bom comediante e o bom dramático. Porque, assim, tem gente que faz piada pra eles. Você fica olhando assim... Dá pra traduzir? Porque quando é bom, é atemporal. O cara tá falando da essência humana. Todas as emoções, seja o humor, a arte, de um modo geral, vai ficar aquilo que fala da essência humana. A nossa essência humana é a essência do drama sim, do humor sim, da comédia. Isso tá na essência humana. Por isso que passam-se os séculos e continua a existir. Vai mudando o formato. Então, voltando àquilo que eu falei, o podcast me deu uma esperança. A coisa vai fluindo, fluindo, você não vê o tempo passar. Então, ao mesmo tempo que você tem um TikTok que hoje faz um corte muito rápido, ao mesmo tempo que você tem um podcast. Então, assim, é tudo muito novo. A vida que a gente tá vivendo digital é muito nova. A gente tá aprendendo. A gente tá pedalando a bicicleta com ela em movimento. Mas eu acho que a gente tá evoluindo bem. Eu não sou fatalista, não. E tem um jeito de consumir as redes sociais sem adoecer? Porque, igual você disse, as pessoas, elas ficam, tipo, consumindo. E elas ficam comparando a vida delas. E isso acaba gerando... Isso é muito ruim. Por isso que eu acho que a rede social, ela vai evoluir pra alguma coisa de conteúdo. Pra as pessoas sacarem pra onde elas têm que ir, buscar e ser feliz. E olhar a rede, tipo assim, ai que bacana. Tipo assim, isso aqui é bacana, isso aqui não é bacana. Eu fico pensando que pessoas que... Hoje a dependência digital é imensa, tá, gente? Pra você ter uma ideia, hoje, a rede que mais vicia é o TikTok. Efeito de droga. Porque você fica aqui naquela velocidade, mudando. E o que tá acontecendo é que as pessoas que são viciadas em rede social não tão conseguindo mais ler. Ler livro. Por quê? Pra ler, você tem que ter uma atenção focada. Você tem que ter esse raciocínio amplo. O que acontece, quando você se vicia numa coisa de informação fragmentada, você tem dificuldade de leitura. Ler 40 minutos por dia. Não fica nessa coisa que você tem que acabar. Não, 40 minutinhos. E pega um papelzinho e põe o resumo da ópera ali. Em duas linhas o que você leu. E aí Legenda Adriana Zanotto